Oi, pessoal! Mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês uma coluna de balões tendo como suporte um rodo, que hoje eu vou fazer com as cores da bandeira do Brasil. Fica bem legal! Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem o like. Se não forem inscritos ainda, se inscrevam e bora pro vídeo! Eu enchi oito bexigas na cor verde bandeira, fiz dois clusters. Ela tem seis e meio, tá? De polegada. Fiz oito amarelas também, oito azuis, quatro e quatro. Fiz também essas misturas. Então, aqui eu coloquei duas azuis e duas amarelas, duas azuis e duas amarelas. Duas verdes e duas amarelas, duas verdes e duas amarelas. E fiz também essa combinação aqui, que foram duas azuis e duas brancas, um cluster só. Agora é só começar a montar. É claro que vocês também podem fazer misturado, pode fazer em espiral. É que eu vou tentar fazer mais ou menos parecido na ordem das cores da bandeira. E acabam perguntando nos comentários quantas bexigas eu usei no total. Então, aqui eu usei quarenta e quatro bexigas. Claro que são bexigas coloridas. Eu usei um pacote de cada cor. Um branco, não. Um pacote verde, um amarelo, um azul e um pacote branco. É claro que a branca eu só usei duas unidades. Então, se vocês puderem comprar separado, sai mais em conta, né? Eu vou começar a montar. Vou começar colocando um cluster verde. Agora um amarelo com verde. Deixando o amarelo aqui no meio. Um todo amarelo. Um amarelo com azul. Um todo azul. Agora o azul com branco. Fechando o branco aqui. Com todo azul. Um azul com amarelo. Um todo amarelo. Um amarelo com verde. Um azul com verde. E vamos sinalizar com todo verde. Gente, é claro. Se tiver um lugar que está ventando bastante, pode cair. Se passar uma criança correndo, balançar um pouquinho, pode cair. É mais para servir de suporte mesmo. Se vocês puderem prender em algum lugar, melhor ainda, que vai durar mais tempo. Se for dentro de casa, num cantinho onde não passou tanta gente perto, vai ficar ali parado. Então, dá certo. É só uma sugestão de suporte que vocês mesmos podem improvisar em casa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo. Tchauzinho!